Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês amigos? Pessoal, hoje eu estou aqui com uma armadilha para pegar a broca do coqueiro, o besorro do coqueiro, né? Cada um dá um nome, mas é o mesmo animal. Então o que acontece pessoal? Ele é um besorrão, tem uma capaça muito dura, ele é preto, grandão, então aponta assim e ele chega ali no seu coqueiro e deixa os filhotes. Vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar a armadilha aqui, está pronta, tá? É com um feromônio, inclusive tem vídeo no canal explicando detalhe, detalhado de perto como é que vocês fazem. O que acontece pessoal? Ele deposita os filhotes aqui, ó. Filhote entra debaixo dessa casquinha aqui. Isso aqui é uma outra coisa, é uma pulverização que eu vou fazer por esses dias, porque eu estou andando totalmente sem tempo de cuidar do pomar, das coisas, né? Infelizmente a vida não é do jeito que a gente quer sempre, né pessoal? Mas eu vou fazer por esses dias, estou me esforçando para isso, tá? Para poder deixar isso para vocês aí e cuidar do meu também, que está precisando. Mas esse caso aqui, o filhote entra debaixo dessa casquinha aqui e acaba apodrecendo os frutos, derrubando, furando, estragando, fura mesmo o coqueiro e você perde o coco, a água, costuma a fruta cair e ele também costuma ir no tronco do coqueiro, que é o pior, né? Ele vai e fura o tronco ali e pode matar seu coqueiro. E ele cria... Provavelmente você não vai ver esse besouro, tá? A primeira vez que eu usei aqui essa armadilha, eu nunca tinha visto esse besorrão aqui. Eu coloquei ali questão de meia hora e já estava entrando um ali, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês, para você combater isso aí, que senão, com o tempo, seus coqueiros vão ser destruídos, né? O que acontece, pessoal? Da outra vez eu pus aqui, mas o sol está tão quente. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. A armadilha é essa aqui, está vendo? Tem cana aqui, tem os furos, tem... É três garrafas PET, tá, pessoal, que usa, tá? A parte... Uma parte de uma, um pedacinho do meio da outra, a parte do outro aberta aqui. Eu vou deixar o link, pessoal, aqui, depois vocês assistam, porque eu não vou gravar de novo, porque eu estou bem sem tempo. Para mim, seria bom, porque é mais um vídeo legal para o algoritmo estar espalhando. Mas eu vou deixar o link na descrição aqui, porque eu fiz um vídeo tão bem detalhado, com a câmera mostrando cada passo, cada detalhe, que não deixei nem o que a pessoa perguntar. Mas se você tiver qualquer dúvida, mesmo assistindo o vídeo umas duas vezes, voltando e você vendo, você pode deixar um comentário para a gente, ali, uma pergunta que a gente responde vocês, tá? Ó, está aqui, se bobear daqui a pouco, está aqui. O feromônio está aqui, ó. Está um atrativo sexual. Agora, eu só achei que veio muito pouco, tá? E no vídeo eu venho falando valores, tudo direitinho, tá bom, pessoal? Então, eu vou estar colocando a outra vez, eu coloquei aqui, tá? Não é lá no coqueiro que põe, por isso vocês têm que assistir o vídeo, tá? Tem gente que tem preguiça de assistir o vídeo. Eu coloquei aqui da outra vez. Olha, eu caindo aqui, olha, chocando coisa. E veio, mas eu estou achando que vai bater muito sol ali, pode acabar de evaporar. Eu vou colocar aqui, pessoal, olha. Eu acho que eu vou colocar em cima do fogão além aqui, que aqui vai pegar menos sol. Está tendo muito sol aqui na região, pessoal, muito calor, né? Aí eu acho que eu vou, ó. Então, eu vou mostrar para vocês. O link, pessoal, vai estar na descrição. Assista esse vídeo, mesmo que você não tenha coqueiro, se você não está tendo problema com esse besouro, mas você vai ter, tá? Se você tem coqueiro, você vai ter. Então, está aí, tá bom? Aqui tem um lugar que ele entra, ele desce aqui, pelo cheiro do feromônio, um atrativo sexual, e ele cai aqui a cana. A cana vai produzindo, eu esqueci o nome, né? Esse vapor, esse gás, esse cheiro mistura com o feromônio e joga o cheiro do feromônio para cima. Então, ele vai vir atraído, ele vai cair, vai ficar aqui, não vai conseguir sair, não vai escapar disso aí, você vai capturar, você mata ele, não deixa ele fugir, não. Com cuidado, você tem que dar uma sapatada, porque ele não quebra fácil. Ele tem uma carapaça preta, tá? Aqui, ó, esse animal aqui, ó, está vendo? Vou tirar uma foto da internet dele aí, ó. Aqui, pessoal, quando eu coloquei, questão de 25, 30 minutos, no máximo, de tarde, eu não esperava, já tinha um entrando ali, e ficou, acho que, sete dias aqui, pegou, acho que, sete animais desse aí, desse inseto, né? Então, eu não sei como é que está agora a infestação, eu acabei vendo se de uns filhotinhos ali e tal, então, eu vou sair de perto, que provavelmente daqui a pouco está vindo bicho aqui, ó. Os detalhes, pessoal, da pet, aonde corta cada pet, como faz, onde põe, tudo, tudo, a altura, como que faz, tudo, tem tudo no vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Porque eu acho que se eu fizer outro vídeo agora, eu estou bem apertado de tempo, meus amigos amados, e talvez eu não vou fazer um vídeo tão bem feito igual o outro, tá? Porque essa hora de sol, se eu vou para o sol, a imagem baça, eu venho para a sombra, fica manchada, assim, no pedaço da sombra, do sol, e esse vídeo que eu fiz, ele ficou tão bem explicado, e tão bom de você visualizar, e olhar a garrafa, entender, que eu acho que se eu fizer outro vídeo agora, não vai ficar bom igual ele. Então, vamos aproveitar esse vídeo que está no canal, que ficou bem explicadinho, mesmo assim, qualquer dúvida, pode estar perguntando que a gente responde, tá bom? Então, três garrafas pet, um pedaço de arame e tal, e a esferomônica que você compra. Então, toda a dúvida, vocês vão perguntar lá naquele vídeo lá, depois que vocês assistirem, porque, às vezes a gente posta, deixa o link, a pessoa não assiste, aí a pessoa faz as perguntas, que está lá, a gente responde vocês, tá? Não tem problema. Mas, às vezes, é porque a pessoa não assistiu o vídeo. Se você assistir no vídeo, é porque eu falar, é legal, mas eu explicando, que lá no vídeo, pessoal, eu explico e vou mostrando, eu montando. Eu não pego igual está ali. Eu mostro a garrafa, ó, essa aqui está cortada, tem um furo aqui. Essa aqui, ó, eu cortei aqui na curvinha, para ela encaixar aqui. E eu vou mostrando, eu vou montando a cana, montando o arame, botando o feromônio pendurado, pondo o outro de ponta cabeça, tudo direitinho. Então, está muito bem feitinho. e se você tiver interesse, tá? É, otimize o seu tempo aí, assiste, eu não sei, mas, eu acho que é um vídeo de 13 minutos, 15, mas vale muito a pena você estar assistindo ele, e participando ali dos comentários, ou agradecendo, ou, sei lá, discordando, ou perguntando alguma coisa, para tirar a dúvida, vale tudo. É importante você estar assistindo ali, pode assistir umas duas vezes, três vezes, recomendar para quem você conhece, jogar o link, né, do seu Facebook, isso aí é de utilidade pública, né, a gente tem o coco, não consegue consumir, porque o bicho vem, detona com o coco, e quando detona com o coco, tá bom, o problema, na hora que ele vai no tronco do coqueiro, e vai furando o tronco do coqueiro, entra doença, entra outras, outras pragas ali, naquele buraco, que ele faz um buracão, e aí o coqueiro morre, e a pessoa não sabe por que o coqueiro morreu, acha que é, o coqueiro começa a definhar, secar as folhas, cair, ficar feio, a pessoa vai lá e comete o erro, compra um quilo de NPK, ah, tá faltando o tronco, meu coqueiro tá fraco, vai morrer, taca o NPK nele, aí se ele ia morrer com, três meses, ele morre com, três semanas, piora mais ainda, né, então, tem que estar atento a isso aí, e a dica que eu dou sempre, dá uma passeada no pomar, olha o tronco das plantas, olha a folha, olha se tem praga, mantém podadinho, que fica mais fácil você olhar, porque não tem que ir num darel de folha, que você não consegue enxergar, você mantém podadinho baixo, nada de pomar alto, o pé de fruta, tem que subir escada de 10, 15 metros pra catar a fruta, arriscado cair de lá, morrer, eu conheço gente que morreu, pegando goiaba no sítio onde morava, e morreu, por causa do negócio que é subindo escada, subindo em pau, porque pé de fruta alto demais, isso não existe, um dos mais altos, mesmo que tem esse aqui, que eu já vou baixar, assim que eu puder essa goiabeira, mas também não tá tão alta, a outra já tá baixinha, pé de fruta tem que ser baixinho, fácil cultivar, fácil podar, fácil colher, fácil pulverizar, gastar pouco produto, uma árvore não fica dando sombra na outra, você otimiza o espaço, às vezes se você for deixar um pé de fruta igual o verde, pé de laranja com 6 metros de altura, 7 metros, você tem que distanciar mais de 10 metros um da outra, pra um não dar sombra na outra, deixando igual a gente deixa aqui com 2 metros, 2 metros e meio no máximo, que já é exagero 2 metros e meio de altura, pra ser um pomar aqui caseiro, você consegue deixar uma distância de 4 metros, de uma frutífera pra outra, e já é o suficiente, então você que não quer ter que andar num pomar de 100 metros de comprimento, você pode reduzir ele pra 30, 40 metros, e caber muita frutífera, e produz, você vai andar menos a pé, você que tem um terreno pequeno também, então a dica é sair, não precisa deixar a pé de fruta ficar grande não, que atrapalha demais, eu coloquei lá agora, um minuto, dois minutos, vamos ver se vai aparecer alguma coisa, tomara que não evapore, porque o calor está demais, eu estou achando que veio pouco, ele não vem aquela vasilinha cheia de feromônio não, vem pouco mesmo, parece que vem menos, mas é porque, eu comprei a meio com meu irmão, ele tem uma chaca próxima aqui, ele tem lá uns 4 coqueiros, ele não tinha usado, apesar que não tinha furado, mas agora furou a tampinha, para ele usar lá ali, não sei se já evaporou, que já tem mais de mês que ele comprou, mas estava verdadeinho, mas o calor está insuportável, ele tem um quartinho lá, feito com telho de, todo fechado, feito com telho de PVC, que você guardou lá dentro, aquilo cozinha ali, está muito quente, mas coloquei lá, vou estar mostrando em breve, daqui a pouco, ou no outro vídeo para vocês, acho que eu vou deixar para um outro vídeo, para dar tempo ali, de repente pega alguma coisa hoje, eu sei que funciona demais, que da outra vez funcionou muito, se não pegar nada, aí dentro de umas 3, 4 horas, provavelmente, porque não está com infestação aqui, mas eu acredito que vai pegar assim, que esse bicho está em todo lugar, eu vi filhote dele aqui, uma época aqui, então, segue a gente, e dá uma olhadinha no link, acompanha lá, assiste o vídeo direitinho, que está muito bem explicadinho, mas eu sei que a gente pode ter alguma dúvida ainda, às vezes a gente esquece de falar algum detalhe, no vídeo, e aí a gente pode estar esclarecendo para vocês, tá bom pessoal? Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, acha que o vídeo é relevante, que tem utilidade, que é bom, que vale a pena, deixa comentários aqui, apoia o nosso canal, o YouTube está muito concorrido, tem outras plataformas de vídeo, de foto, concorrendo com o YouTube, tem muito canal no YouTube, durante a pandemia, muita gente criou rede social, então, está muito difícil manter o canal, para a gente não desanimar, não parar com o canal, e continuar, não cair no desânimo, porque a gente posta um vídeo desse, de utilidade pública bom, e às vezes não dá visualização, tem hora que não dá para entender, se é o algoritmo do YouTube, o que é, e a gente vê uns vídeos aí na internet, que sinceramente, tinha que ser proibido de postar, dando um milhão, um milhão e meio, dois milhões de visualização, então, às vezes eu não entendo, o que o povo quer, o que o algoritmo quer, que a gente faça, para ele espalhar os vídeos da gente, eu não entendo onde está o erro, sabe, que eu concordo, nossos vídeos, que não são todos bem feitinhos, não são todos, mas tem muito vídeo explicativo, né, quem assiste, todo dia tem gente agradecendo, pelas dicas que a gente dá, né, a gente já está com, sete anos completando, cuidando disso aqui, não, tem um pouquinho de experiência, nisso aqui, no que deu certo, que produziu, mais o que a gente, buscou conhecimento também, um pouco, né, fora daqui, na teoria, e mais a prática, então, a gente espera que, tenha algum resultado, que as pessoas assistam, né, e que esse vídeo seja espalhado, então, se você deixar comentário longo aqui, vai fazer com que o algoritmo, entenda que o vídeo é relevante, e vai espalhar para milhões de pessoas, no mundo todo, tá bom, a gente conta com o apoio de vocês, é uma forma de agradecimento, tá bom, pessoal, então, valeu, um abração, fiquem todos com Deus, e fui! E aí